Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Vou fazer com vocês hoje uma sobremesa bem facinha, uma sobremesa de amora. Então para essa sobremesa vamos estar utilizando uma caixinha de creme de leite, uma xícara de 240 ml de açúcar, uma gelatina sem sabor e por último vamos usar 400 ml de leite quente. As amoras vai por último. Bater um pouco. Agora eu tenho dois copinhos americanos aqui de amora. E aí E está pronta a nossa sobremesa Agora é só você colocar Deixa eu tirar essas coisas Você pode colocar em tacinhas Em tacinhas assim Olha para essa cor Que coisa mais linda Essa sobremesa é maravilhosa Ou Você pode também Colocar Em uma tigelinha Que coisa mais linda Olha pessoal Que coisa mais linda Olha para essa cor Agora pessoal É só levar na geladeira Depois eu mostro para você A consistência que ela ficou Então pessoal Depois de um tempo Na geladeira Na nossa sobremesa Olha a consistência que ela fica Ok? Então você pode comer assim Só ela Ou também Você pode fazer uma montagem Que eu vou mostrar para vocês Com sorvete Olha só que firminha Que ela fica Ok? Vocês podem montar também Uma tacinha com sorvete Que fica uma delícia Uma camadinha de amora A outra A outra de sorvete Ok? Ó E fica Além de ficar Linda Ela fica Saborosa Ó Olha aqui A consistência dela Ó Pessoal Que lindeza Vamos experimentar agora O sorvetinho Deve ficar Muito bom Que delícia Que delícia Que maravilha Agora É só Comer Bem gostoso Então pessoal É isso aí Sobremesa de amora Com sorvete Ou Sem o sorvete Ela fica maravilhosa Tanto faz Com sorvete Ou sem Ok? Então pessoal O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou Ó Dedinho lá Não custa nada Pessoal É só dar uma apertadinha Não gostei Ok? Se você não gostar Não precisa dar dislike É só não assistir Porque Eu não perco tempo Se eu não gosto De um vídeo Eu não dou dislike Não Não tem necessidade Mas Tem gente que gosta De fazer isso Ok? Mas então é isso aí Pessoal Se você gostou Não deixa de Dar o seu joinha Você que não é inscrito Se inscreva no canal Ok? Compartilhe com seus amigos E Até o próximo vídeo Se Deus quiser Beijo no coração Ó as unhas Pessoal As unhas Tá tudo pretinho Mas é da amora Tá? Eu Manuseando elas Né? Lavando Tudo Fica pretinho Essa amora Olha a cor Olha a cor Então é isso aí Pessoal Um beijo no coração E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 E aí